Antes do vídeo começar, já quero falar pra vocês, cara. Touchdown em dupla, touchdown em equipe, domínio pra ser personalizada e a volta dos domínios como ranqueada. Os caras fizeram uma enquete lá no Discord e, tipo assim, enquanto, sei lá, 500 pessoas voltaram no Team Touchdown, tipo, sei lá, 5 mil voltaram no domínio. Eles viram que a maioria dos jogadores preferiram domínio e colocaram. Bora pro vídeo agora pra ver as informações sobre o novo personagem. Os caras não querem deixar o Lefa descansar, mano. Já postei dois vídeos hoje de Smash Legends, um falando sobre buffs e nerfs, o outro falando sobre a tier list do Team Touchdown e vamos, cara, pra o terceiro vídeo, beleza? Antes disso, galera, antes de eu falar sobre a nova lenda, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, pegar a recompensa de participação pra temporada. Esse, cara, esse ícone eu achei lindo, tá? E aí vem a moldura aqui. Nem joguei essa temporada, acabei caindo no platininha, tá bom? Acabei ficando no platininha. Vamos ver o que tem de bom. Tá aqui, ó, tudo que eu anunciei no vídeo de mais cedo. Então aqui o pacote do Detetive Alice, o pacote do Detetive Robin, o pacote Nui, ou seja, os buffs e nerfs que eu anunciei no vídeo de hoje mais cedo já estão disponíveis no jogo, tá? Eles já aconteceram. Estou com 400 mil de crédito, cara, muito dinheiro. E olha aqui todas as skins, ó. Tem a da Alice, a da Nui, a do Robin e duas do Porco, cara. Que coisa deveras interessante, não é mesmo? Bom, galera, dito tudo isso aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Passe, ok, tá tudo normal, né? Mudou nada. Estou no nível 46, só fui até o 30 na temporada. E vamos falar sobre a nova lenda. Vamos falar aqui sobre, beleza, o Victor. Então o nome foi confirmado como Victor, tá? E aí, cara, vamos ver aqui qual é a boa que temos. Ó, aqui está o conteúdo de atualização de hoje. Tudo foi trazido por mim, do coreano. Alguns erros podem estar aqui, desculpe. Bom, o essencial está aqui, né, galera? O Victor é essa foto dele, certo? Essa foto aí, digamos que, principal, a foto de divulgação. Bem bonito, bem legal a foto em 2D dele, tá? Adorei mesmo. E aqui, cara, são as informações. Ele tem 3.500 de vida, ou seja, ele tem uma vida pequena, né? Pouca vida. Ele tem aqui uma velocidade de 5.6, né? 5,6. A história dele está aqui também. Os ataques básicos, tá? E temos também aqui o Ultimate e as habilidades dele todas, tá bom? E aqui a foto por fim. E vamos dar uma lida aqui nas coisas dele. Então a história dele é um cientista que já foi cheio de paixão e conhecimento e desejo de explorar, mas que conhece o segredo profundo da vida. Preso em uma loucura de criar vida, ele tentou algo que não deveria ter como humano. Ataque básico dele é tratamento de choque. Ataca o alvo em sua frente com eletricidade, causando dano e infligindo o estado de emissão elétrica. Um alvo atingido por emissão elétrica causa dano a seus aliados próximos e faz com que ele fique em estado de choque elétrico. Quando usado como um ataque aéreo, ataque na frente para causar dano e infligir emissão elétrica nos seus alvos. Ou seja, essa emissão elétrica é um stun? Eu realmente não faço ideia. Se for isso, vai ser bem insano. Duas coisas. Ou é um stun ou é um dano compartilhado. Ou seja, você bate em um cara, ele fica com essa eletricidade marcada como alvo, como se fosse a Gold quando joga o Spray. Você bate em outro, os dois ficam com a eletricidade ali. E aí, quando você bate em um, o outro talvez tome dano também ou tome stun, cara. Vamos ter que esperar, mas parece ser deveras interessante, tá bom? A sua habilidade, Transmissores Franken. Jogue um Franken para acertar os oponentes, causando dano. Quando o Franken pousa no chão, ele se instala lá e já pode ser destruído atacando-o. Quando usado como habilidade aérea, avança rapidamente e joga o Franken para trás. E o Ultimate dele reúne forças e depois, às vezes, dispara um choque elétrico de longo alcance, causando dano e causando emissão elétrica aos inimigos. Um alvo infligido por emissão elétrica causa dano em seus aliados próximos e faz com que ele fique em um estado de choque elétrico. Pelo que eu estou entendendo, talvez você dê dano e ainda stun, né? Esse choque elétrico. Vamos aguardar. Agora, as habilidades dele. Ao atacar com um ataque básico no choque elétrico de longo alcance, todos os aliados, incluindo o Victor, recebem 36% de dano aumentado para todos os ataques e 16% de aumento de velocidade por 3 segundos. Isso é simplesmente insano. O Victor está muito forte, tá bom? Só por essa primeira habilidade aqui, que deve ser uma das duas que eu vou usar com certeza. A habilidade 2 aumenta a velocidade de movimento em 12%, tá? Estou lendo só no nível máximo, tá galera? Está lendo no nível máximo, que é o que importa. A habilidade 3 acerta um inimigo com uma habilidade aumenta todo o dano em 42% por 2 segundos, cara. Então, caramba, se você acertar um inimigo com uma habilidade e tiver um combo de habilidade útil ou de habilidade de ataque básico, vai ser simplesmente insano. 42% de dano é muita coisa, cara, tá bom? Quarta habilidade, diminui o tempo de recarga da habilidade em 1 segundo, toda vez que o inimigo é atingido com um ataque básico. Cara, pior que é deveras interessante também. E o seu talento raro é o raro, né? O seu talento 5. Lança um Franken na sua frente ao usar o seu ultimate. Aumente o dano final em 24%. Pelo visto vai ser a habilidade 1 e a habilidade 5, porém também a habilidade 3 é bastante poderosa, né? Não descartando a 2 nem a 4. Mas aí depende do estilo de cada pessoa. Se você for jogar com muita velocidade de movimento, a 2, sem sombra de dúvidas, vale bastante a pena. Como eu já falei, essa é a aparência do Victor. E a gente vai ter agora, galera, que esperar ele ser lançado para ver qual que é a boa. De qualquer maneira, cara, tá muito interessante. Sem dúvidas vai ser mais um personagem que eu vou comprar. E eu tenho uma surpresa para falar para vocês também sobre o passe, mas isso fica para o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado então a vocês que assistiram. Até a próxima, pessoal. Valeu, falou, fui.